Vai cumprir prisão domiciliar o idoso de 85 anos suspeito de abusar de três crianças perto de uma escola de Presidente Prudente. Na cidade, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente realiza uma campanha de orientação à população. Foi próximo a essa escola, na zona norte da cidade, que o idoso de 85 anos teria molestado três crianças, um menino e duas meninas. De acordo com a Polícia Civil, o idoso foi flagrado por funcionários da escola, passando a mão no peito de um menino de nove anos. O idoso também teria, em um outro dia, passado a mão nos seios de uma menina de dez anos e nas nádegas de outra menina de onze anos, enquanto elas esperavam o portão da escola abrir. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher de Prudente. O idoso foi preso em flagrante. De acordo com o Conselho Tutelar, só nos últimos três meses foram registrados 118 casos de violência contra crianças e adolescentes em Presidente Prudente. Geralmente são crianças que vivem em casa, com os irmãos, com os pais, com os vizinhos, enfim, alguém mais próximo da família que geralmente está ali, está na comunidade, está próximo da casa, convive no próprio bairro junto com essas crianças. Para alertar e informar a população sobre a violência praticada na fase infantil, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Prudente está com uma campanha de orientação na cidade. Foram 30 mil panfletos distribuídos, além de placas espalhadas pelo município, reforçando que a denúncia pode ser feita através do número 180 e de forma anônima. Essa campanha, no intuito, é de prevenir, de tornar público essa questão da violência, o combate à violência sexual e a questão da agressão física também, por parte do próprio núcleo familiar ou dos parentes ou dos amigos de quem está próximo. E aí foi criado esse canal aqui para ficar mais próximo do município, para que a população tome conhecimento e denuncie. Então vamos acompanhar agora aqui no telão os casos de estupros registrados em janeiro na nossa área de cobertura. Olha só, são dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado que mostram que na região de Presidente Prudente foram 34 casos registrados, sendo 28 de vulneráveis, crianças no caso. Na região de Rio Preto são 54 casos registrados, 41 de vulneráveis. Na região de Araçatuba o número é menor, mas ainda assim bastante importante, são 17 casos registrados, 14 de vulneráveis. Gente, isso só no mês de janeiro. E aí E aí